Salvar o mundo Que eu te amei, uma cruz pesada carreguei Que eu te amei, a morte também enfrentei Que eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Que eu te amei, na cruz estava a te olhar Que eu te amei, meu sangue estava a jorrar Que eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Eu estava lá no céu, junto com os anjos, em torno de glória Mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo E você vai ter que descer para a terra Pra salvar o mundo Que eu te amei, uma cruz pesada carreguei Que eu te amei, a morte também enfrentei Que eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Que eu te amei, na cruz estava a te olhar Que eu te amei, meu sangue estava a jorrar Que eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho